Informações importantes, nesta quarta-feira pode faltar água em alguns bairros na cidade, vamos entender. Nesta quarta, dia 13 de abril, foi registrado um acidente na avenida Júlio Saqueto, onde um veículo bateu no poste da CPFL. O assessor de relações com a comunidade da Prefeitura de Batatais, André Taufetti, publicou um vídeo nas redes sociais relatando os fatos. Nesta madrugada aconteceu um acidente aqui, um carro veio colidir com um poste, a CPFL está no local, fazendo toda a troca da fiação e também do poste, e prejudicou o bombeamento do peixe faeta, que é a estação de tratamento de água do município, perder 60% mais ou menos do volume. Então, pedindo a compreensão de todos aí, que é abastecido pela ETA, que pega desde aqui do Potreiro, Distrito Industrial, Riachuelo, Vila Maria, Vila Cruzeiro, Alto da Bela Vista, essa parte toda aí da cidade, para que economize a água hoje, porque vai demorar aqui a previsão que substitui toda a fiação até umas 11h30, meio-dia de hoje, para depois voltar a bombear. Então vai ter uma perca no nosso sistema aí da ETA, ok? As equipes da Secretaria Municipal de Obras, Planejamento e Serviços Públicos estão no local acompanhando e dando suporte à operação. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto